Patrícia Piazza está agora no Instituto Médico Legal, acompanhando aí a liberação, como é que vai ser a liberação do corpo da instrutora de voo, ela que morreu nesse acidente aéreo. Ela se feriu, foi conversando para o Hospital de Urgências, Governador Otávio Laje, na região noroeste, mas infelizmente na madrugada de hoje ela morreu. Patrícia, conta pra gente aí. A gente está aqui na porta do Instituto Médico Legal, no setor Cidade de Arginho, conversei agora há pouco com uma funcionária aqui do IML que confirmou que o corpo da Laura Graziella Trigueiro Botelho, de 29 anos de idade, ela que era instrutora de voo, estava na aeronave que caiu ontem, no final da tarde, lá no setor Santa Genoveva, acabou não resistindo aos ferimentos. Esse corpo já chegou aqui ao IML. A informação que a gente tem é que a necrópsia já foi feita e agora são aguardados apenas os parentes, né, para a liberação deste corpo que deve, ô Luares, a informação que a gente tem é que a família é de Unaí, então provavelmente esse corpo pode ser levado para Unaí em Minas Gerais, ô Luares. Eu lembro o caso aqui, né, a Laura Graziella faleceu, ela ficou internada no Hospital de Urgências Otávio Laje, né, desde ontem, depois da queda deste avião, chegou a passar por alguns procedimentos ali na perna direita, que foi bastante afetada com este acidente, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A gente segue acompanhando, né, aqui na porta do IML, para saber se logo chega algum parente para a liberação deste corpo. O irmão dela, que estava na aeronave, o Victor Botelho também, ele já recebeu alta, ele mesmo pediu alta ali do hospital, ele que teve apenas um ferimento no braço, então pode ser que esse próprio irmão possa fazer a liberação deste corpo, mas ainda isso não é confirmado. Se outros parentes virão aqui para Goiânia para fazer todo esse procedimento, Luares. A Patrícia Piazza está acompanhando, Patrícia, eu estou recebendo, a gente mostrou agora há pouco o áudio da conversa do Victor, né, com o operador da Torre de Controle no aeroporto, a gente mostrou trechos. Eu vou mostrar, vou colocar aqui no celular mesmo, Kels, só para vocês ouvirem o final da conversa, o controlador fica depois chamando o Victor, né, olha para você, vou colocar aqui... Eu convido o seu diretor de emergência para prosseguir para ensinar o direto do general Deva. Ok, só confirma a matrícula. Não, eu dei o Victor, o Sérgio e o Liette. O Victor, o Sérgio e o Liette, ok, eu não tinha o seu plano, mas... Você tem condição de informar a P.O.B., autonomia remanescente, se tem algum tipo de carga perigosa? Não, porém, se não conseguirá o de 2. O Victor, o Sérgio e o Liette, podem informar a natureza da emergência e o chamado quanto tempo está fora, que eu não estou nem recebendo o senhor no andar aqui. O Victor, o Sérgio e o Liette, você não escuta? Não escuta, é 10h10. Ok, quanto tempo fora? Um minuto, muito baixo, Sérgio e o Liette. Ok, o vento, 3,00 graus, 3 nós, QNH1, no 0, 1,6, a pista está livre em Goiânia. Sim. O Liette, não escuta do Goiânia? Aí, ó, a partir desse momento, parece que é o momento da queda. O Liette, estou em Goiânia? Olha, o operador de controle fica chamando pelo Victor e não responde mais. Então, isso dá a entender, né? Isso dá a entender que realmente era o final, né? Que o controlador de voo ficou ali chamando pelo Victor, ele não respondeu mais e fica aí, né? Patrícia, então, a informação é que o corpo vai ser levado para o Unaí, Minas Gerais, né? A gente aguarda essa confirmação, Aloares. Pelo que a gente apurou, né, toda a família é, sim, de Unaí, Minas Gerais. Por isso, a gente acredita que esse corpo possa ser levado para lá, mas a gente aguarda a confirmação. A gente espera para que algum parente venha até aqui ao IML para poder fazer a liberação deste corpo e ter, então, esta confirmação. Obrigado.